Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi, começando aqui mais um vídeo para o canal Ateliê Josi Artes em Crochê e sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, hoje o nosso vídeo é um vlog de produção que está muito legal, então assista esse vídeo até o finalzinho que ficou maravilhoso, tá? O resultado do tapete. Eu vou começar aqui a refazer esse tapetinho, tá? Eu já tinha feito ele, já vendi o pazinho, mas eu vou dar uma mudada aqui, tá? Eu estou com vontade de fazer umas mudanças, então eu vou refazer esse tapete e sei que ele vai ficar maravilhoso. Eu vou estar utilizando aqui, ó, esses tons, tá? Esse aqui é o violeta. Eu vou usar também o lilás claro, tá? Aqui são sobrinhas, mas se eu gostar do resultado eu vou estar fazendo um jogo de banheiro e vou abrir outros cones, tá bom? E vai ficar maravilhoso, certeza, essa combinação. Eu estou com a ideia para mudar nesse tapete, então espero muito que vocês gostem, que vocês assistam aí até o final, tá? Vou usar esse verde aqui, ó, para fazer a união dos square. Então vai ficar maravilhoso essa combinação. Como eu falei para vocês, pessoal, esse tapete eu já tinha confeccionado, tá? Eu vou estar confeccionando novamente para fazer algumas mudanças, tá? Eu vou usar a agulha aqui número 3,5 para confecção. Então fica aí ligadinho que eu vou começar a produzir aqui nessas combinações. E vou voltar no final do dia com o resultado para você estar conferindo junto comigo o resultado, tá bom? Então já vai deixando o gostei aqui no vídeo, se você não for inscrito já se inscreve no canal, ativa aí o sininho para todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. E logo mais você vê a peça, você já deixa aquele comentário, tá bom? Para estar me apoiando aqui. E se você quiser a videoaula já deixa nos comentários que eu vou trazer para vocês. Então bora trabalhar! Pessoal, voltei aqui. Vocês estão preparados para ver o resultado desse tapete que ficou maravilhoso. Ficou enorme esse tapete, mas vou passar as dicas para vocês fazerem ele menor, tá? Usei aqui esse square que ficou maravilhoso nas mesmas cores que eu utilizei no tapetinho, tá? Então ficou incrível esse tapete, ficou muito lindo. Eu amei e eu quero muito estar confeccionando as outras peças para formar um jogo de banheiro, tá? Porque ficou muito lindo. Já quero avisar para vocês que esse tapete não ficou muito econômico, mas pelo tamanho ficou excelente, tá? Ele ficou medindo 75 de comprimento por 53 de largura, então ficou um tapete bem grande. Já que aqui o pessoal gosta muito de tapete grande, então ele ficou bem grande, mas ficou muito lindo. E eu vou mostrar aqui para vocês todos os detalhes desse tapetinho, tá? Então, ó, as cores, as combinações ficaram incríveis. Olha só, vai desfocar um pouco as cores, tá? Devido à luz. Mas olha só que tapete lindo que ficou. Esse bico de acabamento deu todo um charme no tapete. Olha só esse picôzinho de seis correntinhas, que ele fica muito charmoso. Eu amei o resultado desse tapetinho, é bem facinho esse bico de acabamento. Ficou incrível o resultado, tá? E pelo tamanho ficou ainda econômico. Esse tapetinho, pessoal, eu tinha confeccionado ele, feito um vlog aqui do parzinho, que já foi vendido. E aqui, ó, se você quiser fazer ele menor, você vai diminuir uma carreirinha desses bloquinhos aí, ó, de dois pontos altos, separado por duas correntes, que ele vai ficar com 70 centímetros. Ele ficou um pouco maior também, porque eu fiz esse picô de seis correntinhas, olha só. Então, ele se torna um pouco maior, mas você pode seguir fazendo picô normal pra ele ficar redondinho, que o tapete se torna menor, gasta menos material, né? Mas com esse picô de seis correntinhas ficou muito lindo, ficou incrível esse bico de acabamento, bem facinho. E esse foi o resultado desse tapetinho que eu amei. Ficou perfeito, tá? Eu gostei demais. Mas deixa pra mim aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram. Esse desenho de coração ficou muito lindo. Inclusive, o outro tapete, né, eu pedi a opinião de vocês pra ver se eu ia fazer com seis aumentos na parte oval. Ou com cinco aumentos, tá? Mas com seis aumentos ficou incrível. Vocês falaram que era pra deixar com os seis aumentos, que tava muito lindo. E eu resolvi deixar e super amei. Ficou muito lindo, bem retinho. Não embabadou. Ficou excelente o resultado. Com certeza que vai ser venda certa desse tapetinho, tá? Aqui, ó, esses seis aumentos, ele deixou o tapete mais reto, tá? Ficou bem mais retinho, na minha opinião. Pra ficar o desenho bem destacado no tapete. Então, eu gostei demais do resultado, tá? Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês gostem demais desse vlog de produção dessa peça, tá bom? E se vocês quiserem a videoaula, já deixa pra mim aí nos comentários. Que eu vou tá trazendo pra vocês tudo certinho. O vídeo bem detalhado. Pra vocês também tá confeccionando. E tá fazendo aí na sua produção. Pra você vender bastante esse modelinho. E tá fazendo aí na sua produção. Então, pessoal, esse foi o resultado desse vlog de produção. Esse tapete maravilhoso. As cores não tá passando pra vocês aí. Como que é lindo esse tom de violeta. E ficou maravilhoso. Eu gostei demais do resultado. Espero muito que vocês também tenham gostado. E já avali esse vídeo deixando o like pra mim nesse vídeo, tá bom? Lembrando que o tamanho dele ficou 75 por 53. Ficou bem grande. Mas você diminuindo uma carreira, ele vai ficar menor, tá bom? E vai dar super certo também na contagem do bico de acabamento. Não vai ter erro, pois é a mesma quantidade. E eu já tô pensando em fazer um jogo de cozinha maravilhoso com esse modelo. Então, fica ligadinho aqui no canal. Que vai vir muita coisa legal, tá bom? Espero muito que vocês gostem de mais esse vídeo. E não esquece de deixar aquele comentário pra mim. Se você vai querer a videoaula pra mim. Tá trazendo pra vocês também confeccionar essa lindeza, tá? Então, fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!